E nós estamos de volta com o Jornal TV Sul, edição desta quarta-feira, e nós vamos encerrar com uma entrevista muito especial. Na edição de ontem, terça-feira, aqui do Jornal, a gente passou um dado sobre o Corpo de Bombeiros, que a própria corporação fez um levantamento e divulgou que só em 2018 foram 3.111 ocorrências. É muita ocorrência para o Pelotão de Guaxupé poder cuidar em 8 cidades, contando Guaxupé. E a gente falou, vamos trazer o Tenente Pereira aqui, porque ele passou bastante aperto no ano passado para conseguir coordenar a sua equipe, e para falar um pouco desses números e o que vem aí para 2019. Então, Tenente Josué Pereira do Corpo de Bombeiros sendo recepcionado aqui na TV Sul. Tenente, muito obrigado pela sua presença, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse ano de atuação de vocês aqui. Eu que agradeço o convite de estar aqui mais uma vez, e é sempre um prazer estar aqui. Muito bom, o prazer é todo nosso em poder receber, a gente sabe do horário corrido que vocês têm, é muito complicado, mas vocês sempre nos atendendo. Eu estou com os dados aqui, Tenente, foi divulgado por vocês mesmos ontem, Nós temos aqui números de ocorrências em 2018, explosão e incêndio, 251 casos, busca e salvamento, 266. O APH, que é o atendimento pré-hospitalar, 769 ocorrências. Outro destaque aqui, prevenção e vistoria, 462 casos. Coordenação e controle, 636 casos. Total, somando aos outros, operações de defesa social, rotinas administrativas, ações de defesa social, defesa civil, 3.111 casos. Como particionar isso em 365 dias do ano? Tem dia que são várias ocorrências por dia, tem vez que são várias ocorrências por dia, né? Sim, até durante muitos empenhos que a gente tem em ocorrências, enquanto a gente está atendendo, já tem solicitação aguardando outro atendimento, isso é muito corriqueiro. Muitas das vezes ligam lá para o quartel, a gente empenha o pessoal do operacional para ir nas ocorrências, não tem mais pessoal para sair, a gente empenha o administrativo para apoiar, e mesmo assim continua chegando o chamado para a gente. Então, é o dia inteiro de ocorrência. Quantos oficiais estão hoje no quarto pelotão? O oficial tem só eu e o efetivo total, são 27 militares. 27 militares apoiando. A gente estava até conversando um pouco antes de gravar, é difícil a gente falar do ano do Corpo de Bombeiros, o ano de 2018, sem falar da tragédia que aconteceu na Fazenda Nova Floresta. Vários hectares queimados. Foi o momento mais difícil para vocês do ano passado? Foi, foi sim, porque é o momento que a gente tem, julho, agosto, setembro, é o momento que a gente tem picos de ocorrências de incêndios de vegetação, né? E julho foi, final de julho, onde teve esse incêndio em Nova Floresta, não era só em Nova Floresta. A gente atendia e atendia com os militares de folga e mais o apoio dos brigadistas profissionais no local. A gente teve o combate a incêndio ali com a equipe grande e ainda tinha que entender a região. Lembra que teve um dia que estava tendo incêndio em Juruáia também, né? Foi essa vez, né? E pior que nesse dia estava tendo Nova Floresta, teve empenho lá em Juruáia e ainda tinha outro lá em próxima Guaranese. Então, no entanto, até em julho foi onde teve o maior pico de ocorrência de incêndios, né? O incêndio de vegetação nessa parte é o que dá a maior demanda para a gente. O que que... quais foram as principais ações que foram feitas em 2018? Foram os resgates em acidentes nas rodovias, foram ações dentro de Guaxupé? Qual foi a ação que mais se destacou, assim, esse ano, no ano passado, que vocês acabaram fazendo mais? Olha, questão de aumento, a gente teve um aumento muito grande nas palestras e treinamentos, né? Que a gente sabe que, igual a gente estava conversando agora há pouco, a parte da prevenção é muito importante. Então, a gente trabalhar em palestras, levando conhecimento para as pessoas, então pode ser que pode evitar alguma tragédia, né? Então, essa parte de treinamento a gente teve um aumento muito grande nesse ano de 2018. E com ele até a gente inclui também o projeto do Bombeiro Mirim, que também está incluído nessas de instrução. Os números que vocês passaram para todos, né? Através do Facebook. Aliás, entrem no Facebook do Corpo de Bombeiros, porque eles sempre estão atualizando, sempre tem muita informação bacana. Facebook.com.br Bombeiros Guaxupé, eles sempre estão divulgando todas as informações lá. Um trabalho seu, do Ribeiro, né? Que é incrível. O pessoal dos bombeiros é... São incríveis e o Ribeiro sempre muito disposto. Vocês colocaram que foram 3.111 casos, 20% a mais do que em 2017. Em 2017 foram 2.600, né? E só no ano passado, em 2018, foram 2.176 atendimentos dos cinco principais grupos, né? Que vocês acabam dividindo. Que é o atendimento pré-hospitalar, explosões, incêndios. Esses... a principal frente de trabalho de vocês são esses cinco grupos mesmo, né? Sim, são. Bom, atendimento pré-hospitalar, a gente tem... é um... Na verdade, é o que a gente tem maior demanda. Geralmente, em todo o estado, o que tem maior demanda é essa parte de atendimento pré-hospitalar, ocorrências operacionais. E a gente tem uma grande demanda também na área de prevenção e vistorias, que aqui na região de Guaxupé, a gente tem uma quantidade muito grande em comparação às outras frações aqui também do sul de Minas. destaca muito. Pode ser também questão de, apesar de ser uma... a fração aqui ser nova, tem em torno de 3, 4 anos que veio pra cá, de inauguração. Faz 4 anos, né? Sim, fez 4 anos agora. E vai fazer 4 anos na nova sede agora em setembro. E... Então, acaba... tem uma demanda muito grande da prevenção. Todo mundo quer adequar, que isso pra gente é muito bom, porque a prevenção, igual eu falei, é o melhor trabalho que tem. É a melhor questão de evitar um possível acidente. Temos também as ocorrências de incêndios diversos, né? Que envolvem tanto incêndio em vegetação, como incêndio em residência e demais incêndios, incêndio em veículo. Temos também a parte de busca e salvamento, que inclui salvamento veicular, que é algum acidente que tiver nas rodovias, que a pessoa... que a vítima está presa nas ferragens. Então, nós comparecemos local, tiramos a vítima das ferragens e encaminhamos através da... através da viatura. Ou com o apoio do SAMU, que é de grande importância pra gente, ou a própria viatura de resgate, que aí já passa também o atendimento pré-hospitalar, né? O senhor falou do SAMU, é importante dizer que a base do SAMU também está instalada dentro de onde hoje é a sede do quarto pelotão, mas não são vocês que fazem o serviço do SAMU, né? Não. São os funcionários específicos para o SAMU. O senhor falou sobre essa questão de palestra e de prevenção. 2018 foi um ano muito especial para o Corpo de Bombeiros de Guaxupé, porque vocês conseguiram, né? Um desejo teu, que você já tinha falado, que tinha muita vontade de fazer em Guaxupé, que era o projeto dos Bombeiros Mirins, que formou a primeira turma agora. Foi em novembro? Não, foi em dezembro. Foi em dezembro, dia 12 de dezembro. A Escola José de Sá, os alunos do quinto ano, a gente está vendo aí algumas imagens. A gente conversou com você e com o Dávila, com o Sargento Dávila, que a satisfação de vocês era imensa em poder estar formando esses meninos. É nisso que você resume essa alegria em poder ter conseguido trazer, com o apoio da Prefeitura também, esse projeto para Guaxupé? Sim, a alegria é muito grande. O trabalho também foi muito grande. Vocês soaram, meu. Que apesar de a gente ter mais ocorrências que nos anos anteriores, que a gente teve praticamente o dobro de ocorrências do ano, do primeiro ano que a gente teve aqui, foi 2015. Apesar de ter inaugurado em final de 2014, como foi dia 29. 2015, né? Então 2015, a gente considera 2015. Então, para a gente foi um trabalho muito grande, principalmente para o Sargento Dávila, que correu muito atraso do projeto. E, então, a satisfação de concluir com êxito e ver a alegria na face dos alunos, para a gente é muito bom. É muito bom. Então, para esse ano agora de 2019, nós estamos programando, igual eu tinha falado no dia da formatura, a intenção nossa é abranger todas as escolas o projeto. Mas isso tudo tem a demanda do efetivo nosso. Então, a gente já está fazendo levantamento junto com a Secretaria de Educação para saber a quantidade de alunos que tem nos quintos anos das escolas aqui em Moixupé. Que o Bombeiro Mirim continue. E a ideia de vocês também é seguir levando essa questão da prevenção para os jovens, né? Você já tem alguma meta traçada nesse ponto também? A gente até conversava fora do ar essa questão de fazer palestras sobre prevenção de acidentes, primeiros socorros, porque isso é fundamental também, né? É espalhar isso para a sociedade também? Sim. Esse ano a gente quer enfatizar nessa parte de palestras também, da mesma forma que a gente fez ano passado, dando uma ênfase maior, principalmente nas escolas, que é um período que os alunos, né? Eles pegam mais conhecimento. Então, a gente também tem a intenção de entrar também com o projeto do Bombeiro nas escolas, que o Bombeiro faz uma palestra de primeiros socorros e de prevenção a acidentes domésticos. Então, passa essa instrução para os alunos, principalmente para os alunos do ensino médio, para que tenham um certo conhecimento. Então, chega em casa, os alunos, quando é Bombeiro Mirim, as crianças repassam esse conhecimento para os pais, os alunos também da mesma forma. A gente teve na segunda-feira lá no Corpo de Bombeiros para fazer a matéria sobre o afogamento e o Sargento Fernando falou justamente isso. O trabalho que a gente tem que fazer, principalmente, é de prevenção. Porque, às vezes, numa situação de desespero, as pessoas não sabem como agir, né? E acaba, às vezes, talvez fazendo alguma coisa que não deva ou não sabe como agir para poder prestar um primeiro socorro, que às vezes isso é fundamental, né? Sim, ela tendo a noção, ou seja, primeiros socorros, ou seja, prevenção de acidentes, acidentes domésticos, então, pode evitar uma série de fatores. Às vezes, é um parente, ou um familiar, ou às vezes, até uma situação que evitaria a questão de crianças, choque elétrico. A gente tem as campanhas durante o ano com relação à utilização de cerol, afogamentos, dentre outros. Então, para a gente, a parte de prevenção é a principal. Perfeito. Nós conversamos com o Tenente Josué Pereira, do Corpo de Bombeiros, que, em 2018, teve um outro fato muito importante. Tenente Pereira é cidadão gospeano agora, não é verdade? Cidadão gospeano, agora sim. Teve cerimônia, inclusive, recebeu o título. Um grande prazer. E nós queremos desejar muito sucesso para vocês nesse ano de 2019. Não vou falar para os números de ocorrências crescerem, não é? Porque já tem bastante. Mas que vocês continuem desenvolvendo esse trabalho muito sério, que a gente sabe que vocês fazem. Grandes parceiros da TV Sul, da população de Guaxupé. E nós estamos à inteira disposição de vocês para divulgação de dados, campanhas explicativas, porque a nossa ideia é justamente essa, levar para o pessoal de casa instrução para que, numa hora, onde for necessário, saiba como agir. Então, desejo para o senhor e para todos os militares que estão trabalhando esse efetivo de vocês, muito sucesso nesse ano de 2019. E, ao longo do ano, a gente vai se encontrar muito ainda. Muito obrigado, viu, Tenente? Eu que agradeço.